Parabéns para elas, as louras, morenas, negras, opacas... E deliciosas. E deliciosas. Calma, calma, meus amigos, não é disso que a gente tá falando. É sim, não? Não. Ah, é sim, Tanita. Estamos falando dessas maravilhosas, essas deliciosas do nosso país. Cara, e quase todos os homens gostam dela, quase. Ei, calma, calma, mulheres também, olha o preconceito. É, parabéns para ela. A nossa cerveja nacional. Hoje é o dia da cerveja nacional, parabéns. É isso aí, parabéns. E para celebrar esse momento, nós escolhemos uma cerveja da cervejaria que mais faz releitura dos ingredientes brasileiros. Muito bem, muito bem. E escolhemos um lançamento, hein? É, um lançamento. E a gente esteve lá, no dia que a Colorado apresentou a Ribeirão Lager para todo o Brasil. Teve até histórias, né? Teve muitas histórias. Teve muitas histórias. Vocês devem ter acompanhado as nossas histórias. E por que Ribeirão Lager? Porque em homenagem à cidade de Ribeirão Preto, que é onde fica a Colorado. A Colorado foi criada em 1996, lá na cidade de Ribeirão Preto, fica até lá. O rótulo leva as cores da bandeira da cidade. Olha a curiosidade. Que bacana. Essa aqui é uma Stand American Lager. Tem 4,5 de ABV. Que é o acólico. 20 de BU. Então ela não é amarga, pode ser um pouquinho mais amarga que uma Heineken, por exemplo. E para servir ela, de 2 a 6 graus. Na cervejeira aqui que a gente guarda as cervejas do Breja, está 3 graus. 3 graus. O que ela harmoniza, hein, Thalita? Harmoniza com aves, peixes. No dia da festa de lançamento, a gente experimentou com um arrozinho de rabada. Isso foi a entrada. O principal foi um bobó de camarão, que era o camarão desses, senhores. Que camarão. Que camarão. Não, infelizmente eu não estava lá. Perdeu, Playboy. Perdeu. Cerveja com aromas frutados, espuma persistente. Sensacional. Isso tudo em um tap. Hoje nós beberemos essa garrafa nesse belo copo colorado que nós já tínhamos em estoque. É, eu tinha o meu aqui, o Renato tinha o dele. E apareceu o nome do José aí. José continua com o Conjuntivit. Tá. Na última gravação. Departamento Médico. Departamento Médico. E, cara, essa cerveja aqui é bacana a gente lembrar que a cervejaria é desde 1996, cara. Então tem uma história bem bacana. E todas as cervejas usam ingredientes brasileiros. Então, esse aqui é um diferencial da colorada. Beleza? Vamos abrir. Vamos abrir. Sem marcelona, mas vamos abrir. Vamos beber essa belezura. E o rótulo dela está bem bonito, né? Como foi no rótulo da colorada. É, vamos lá. A colorada, ela segue um padrão bem legal, né, cara? Então vamos... Ah, esqueci de dizer, hein? Como eu falei dos ingredientes, essa cerveja aqui leva casca de laranja. Então, é uma Estã da América Láguia com casca de laranja. Bem diferente, né? É. Para você que gosta de saber se ela leva antioxidante, não. Ela não leva. Ela também não tem cereais não maltados. Ela é uma puro malte. Ela é água malte de cevada, lúpulo, coentro e, como o nosso amigo Baird falou, claranja. Falou não, falou, né? Casca de laranja. Casca de laranja. Saúde. Saúde. A cerveja nacional. Rapaz. Vocês já conhecem, né? Eles estão na vantagem, né? Então comecem aí a falar. Talita, faça as honras no dia dessa belezura. A dama fala primeiro. Eu sou suspeita a falar, mas eu sou muito fã da Colorado. Já acho que é a terceira vez que eu falo isso aqui. Porque é uma cerveja que valoriza o ingrediente nacional e faz isso bem, né? É. Não sei. Detalhe, a Ambev comprou a Colorado, mas a qualidade da Colorado continua a mesma. Exatamente. Cerveja, pra variar, meu serviço não... Preciso melhorar meu serviço. Mas aqui, na Dubai, você pode perceber espuma persistente, douradinha, translúcida, refrescante. Não tem como dar outra nota. Cerveja, nota 10. De novo 10? De novo 10, agora. Agora é a estar feio. É, muito fácil. Não, eu sou difícil, mas nem sei. Tá. Falta 10. Eu acho o seguinte. Escolhemos bem, acertamos ao escolher essa cerveja pra celebrar o dia. Aconselhamos de você a fazer o mesmo, meu caro. E a cerveja segue o padrão colorado. Eu, quando bebi lá, o bebê on tap, e conversando com um... Agora vem o nome, o Russinho lá do Bar do Urso, ele... Eu falei, cara, essa cerveja tem alguma... Ela tem a característica do Colorado. Ela tem um top colorado. Não tinha visto nada, ele falou. É a laranja. E ela realmente... As cervejas da Colorado, ela tem uma característica diferente. Acho que vocês... Gastão, caju, com mel... São vários. Sempre alguma coisa. Vale muito a pena o custo-benefício. Eles seguiram o padrão. Já falamos muito das cervejas de Colorado aqui na nossa playlist, tem várias. E ela, como a Thalita falou, tem a boa formação de espuma. Tá dentro do esperado. Ela é toda dentro do que a cerveja pretendia entregar. Pronto, Renato. Sem mais delongas, nota 9,9 para não ofuscar o dedo da Thalita. Pessoal, como a Thalita aqui falou, a formação de espuma dela é média, mas a persistência dela é baixa, acaba rapidinho. Cara, é uma cerveja dourada, translúcida, o aroma dela, eu consigo perceber um pouco de laranja. Agora, o sabor já é uma porrada, cara. É uma porrada de refrescância, laranja, bem equilibrada. E é engraçado que o equilíbrio da cerveja, o equilíbrio que a cerveja faz, ela não é cítrica. Ela tem laranja, mas você... Pois é. Não é cítrica. Ela pegou exatamente a casca da laranja, que tem o amargor, que aí junta com o lúbulo que eles utilizaram, que aí tem o amargorzinho presente, mas daquele docinho da casca da laranja, sabe? Aquele docinho da mamãe, aquela coisa caramelada. Coraçãozinho com a mão, né? Coraçãozinho! A minha nota não pode dizer, poderia ser diferente que 10. E o bacana que agora eu percebi aqui atrás, ele tem o braille, pra quem quiser... Sim, sim. Fantástico. Deficiente visual, ele pode ler aqui toda a característica da cerveja. Isso aqui é sensacional. Acessibilidade é muito bacana. Então, todo mundo pode beber a cerveja e saber o que tem a cerveja. Sensacional! Mais um ponto pra Colorado. Se eu pudesse dar 11, eu dava 11 agora. O dia nacional... O dia da cerveja nacional, na verdade, é comemorado dia 5, que é amanhã. Mas como nossos vídeos vão ao ar, às terças, a gente já tá comemorando hoje. Ou seja, você compra a Colorado... Começa a comemorar hoje, já. É, e assim, gostou da Colorado, ou mora aqui no Rio de Janeiro, tem o Bar do Urso, lá eles vendem o grauler deles, pra você colocar a cerveja, levar 2 litros pra casa de chope. Ou se você não quiser comprar o grauler deles, ó, você pode também levar seu iCag. Aí, gente, seu iCag... Pô, que bacana! Olha o tap handle deles. É personalizado do Breja Maníacos. É! Personalizado pelo giftco.com.br. Então, se você quiser tap handle, uma plaquinha luminosa, acessa lá o Instagram dele, está aqui embaixo. Beleza? Então, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Se for lá no Bar do Urso, chama a gente. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá.